H-News, apoio cultural e 9-9, comunicação integrada, despachante e autoescola Fernandes. Desde 1980, o caminho certo para a sua habilitação. Residencial Parque das Tulipas, seu sonho realizado. Peppers Restaurante, pratos executivos a 10 reais. Academia Saúde e Movimento, a única aberta todos os dias. A fábrica da Mab em Hortolândia, que estava ocupada por ex-funcionários desde fevereiro, foi desocupada na tarde deste domingo pela Polícia Militar. Era por volta da 1h da tarde quando cerca de 10 funcionários que estavam dentro da empresa foram abordados pela polícia. Houve tumulto na hora que os advogados negociavam a entrada à empresa. Do lado de fora, cerca de 30 funcionários protestavam contra a ação da polícia que revidou com gás de pimenta. Ninguém ficou ferido. Sai, 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 sai. É só o começo, é só o começo, é só o começo. Isso aqui é só o começo. É só o começo. É só o começo. Os advogados do sindicato foram impedidos de acompanhar a ação. Tem mais de 20 policiais e não é permitido a presença de advogado. Engalho de pimenta. O oficial de justiça, a pretexto de cumprimento da ordem judicial, está cumprindo a ordem de reintegração, mas não autoriza ninguém do sindicato, nem o advogado a acompanhar a reintegração para certificar em que condições a empresa está, porque inclusive nenhum parafuso foi retirado de dentro da fábrica e nós estamos preocupados com isso para depois alegarem que os trabalhadores depredaram o patrimônio da empresa. E não foi isso que aconteceu, em nenhum momento. É importante dizer o seguinte, que a partir desse momento, qualquer dano, qualquer problema que tenha aqui dentro da empresa é de irresponsabilidade da oficial de justiça, que inclusive referendou, ela aprovou o gás de pimenta nos advogados. Foi impedido de entrar para acompanhar a certidão da oficial de justiça para a reintegração de posse. Marcelo, mas é importante falar que o dia que a gente foi conversar com o juiz Eduardo Bigolim, ele nos garantiu que a oficial de justiça veio citar a gente, que tinha um prazo e que a volta dela não seria inclusive da forma como está sendo. É bom frisar isso para que fique claro também a responsabilidade que o juiz assumiu conosco na conversa dele no gabinete e agora agiu de maneira traiçoeira num domingo à tarde de forma covarde. Várias viaturas e até um helicóptero foram usados na desocupação da empresa. Para evitar tubutos, as vias de acesso à MAB foram interditadas pela polícia. Os funcionários que estão sem receber salário desde dezembro prometem ficar acampados na porta da empresa. Nesta segunda-feira, outra assembleia deve acontecer na parte da manhã para saber o futuro de cada um. Eu estou vivendo em favor, tem problema na perna, nessa empresa aí, está tudo estourado, tem problema no braço, tem problema na coluna, está tudo estourado, nem desculpa, trabalho de bico eu não consigo. Eu não consigo vender laranja na esquina porque eu não posso ficar no sol. Sim, porque a gente não imaginava que eles viriam com o helicóptero e a tropa de choque aqui. Então eles pegaram a gente de fato de surpresa. Eles desceram de rapel para ir do mato, cortaram tela e nós só vimos que eles chegaram na porta lá e entraram para dentro. Mas não foi turbulento no momento. Muito triste, né, meu? Você vê 20 anos de suor, muito trabalho, gerou riqueza para a empresa e hoje já dá o golpe na gente, não paga o nosso direito. E vai começar do zero, quando tivesse nada acontecido. O que é que escarta a vida? Com certeza. Chupou o caldo, agora a gente virou bagaço, jogou a gente fora. Não recebeu nenhum centavo. Nós queremos o nosso direito, paga o nosso e vai produzir com quem vocês quiserem, agora o nosso paga o nosso. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Fora essa porta!